A Número Legal, sobre a proteção de Deus Iniciamos nossos trabalhos para a 23ª sessão extraordinária 2ª sessão legislativa, 17ª legislatura, em 14 de agosto de 2018 Pela ordem, senhor presidente Calma Calma não, vamos embora Calma Com início, após o término da sessão ordinária Suspendo os trabalhos por 10 minutos Senhor presidente, pedi pela ordem Antes de... Senhor presidente Reabertos os trabalhos Convoco sessões extraordinárias Tantas quantas necessárias Uma após a outra para o dia 21 de agosto Terça-feira Após o término da sessão ordinária Para aprovação até a fase sinal dos seguintes projetos de lei 2395-18 2396-18 2590-18 2660-18 2676-18 Pelon 5925-17 IPR 1747-18 Item primeiro Senhor secretário para a leitura Pela ordem Pela ordem Vereadora Janete Lula Aqui está Gostaria de falar pela liderança A palavra Só retificando O PR é 1347-18 Senhor presidente Vereadoras, vereadores Público nos assiste Eu tenho Boas notícias E má notícia Vou começar Pela triste notícia Porque Para terminarmos De uma forma Mais feliz Queria avisar Que eu estou falando Pela liderança Obrigada A primeira coisa Que eu gostaria de falar É o drama Que está vivendo O HMU E principalmente Agora Com greve Dos funcionários Da limpeza O hospital Está mal cuidado Sujo E Mas o mais grave Alguma coisa Tem que ser feita Sim Mas A questão De trabalhar Uma higienização De um hospital Não é qualquer coisa Tem que ser Pessoas Capacitadas Para fazer isso Porque Se não Corre o risco De Contaminação De quem está limpando E contaminação De um ambiente Para outro Então É um atentado A dignidade Dos pacientes Dos acompanhantes Dos funcionários E também Dos próprios Funcionários Da Proguaru Que hoje estão lá Fazendo Essa limpeza Então Muito triste Essa constatação Quero denunciar A Globo Já denunciou Eu falo aqui O tempo todo E como não teve Sessão ordinária Me inscrevi Como líder Da bancada Do PT Para falar Sobre Essa triste Realidade Em segundo lugar Hoje Nos visitou A inspetora Darcy Maria Que é Responsável Pela Patrulha Maria da Penha Nós ficamos Até uma hora Da tarde Conversando Porque E Difícil De dizer Algumas Pessoas Dizem Que não tem Violência Contra a mulher Porém Nós já Temos 624 Casos De mulheres Que pediram A medida Protetiva E que A patrulha Maria da Penha Vereador Romulo Cuida Das medidas Protetivas Então Gostaria de dizer Que convidei A Inspetora Darcy Maria Para vir aqui Para conversar Com Todos os vereadores Porque é um projeto De suma importância Inclusive Estando nós No mês Lilás O mês da lei Maria da Penha Todos os vereadores E vereadoras Devem Podem Divulgar Essa questão Para finalizar Senhor presidente Lula livre Estarei Em Brasília Amanhã Mas voltarei Amanhã mesmo E Quero Lembrar A todas As mulheres Que o Agosto Além de ser Lilás Por 12 anos Da lei Maria da Penha É também Um agosto Dourado Que é o mês Da amamentação E Vocês sabem Muito bem Que toda Criança Que Amamenta Leite materno Ela tem Muito mais Imunidade E é uma criança Com muito menos Propensão De qualquer Doença Por isso Eu comecei Com a notícia Triste Olha Comissão De saúde Dessa casa Vocês Precisam Acompanhar A limpeza Do HMU Porque não É qualquer Limpeza Tem que fazê-lo Mas De uma forma Correta Responsável E Com orientação Para que não Ocorra Uma contaminação Geral No mais Senhor presidente Amanhã Estarei em Brasília Lula livre Já Para registrar A candidatura Do nosso querido Presidente Luiz Inácio Lula Da Silva Estaremos lá Felizes Para Dizer Que eleições Que eleições Sem Lula É fraude Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Pelo artigo Um segundo Senhor presidente Público que nos assiste Nobres pares Senhoras e senhores Hoje Dia 14 de agosto Eu não poderia Deixar de subir A esta tribuna Para lembrar Que hoje É o dia Dedicado Ao médico Cardiologista E eu Mais que ninguém Que precisei De um médico Cardiologista Em junho Do ano passado Sei bem O que passei E sei a função De um médico Cardiologista Então Eu gostaria Que em nome De alguns médicos Colegas Que eu conheço Na cidade de Guarulhos Como o Cardiologista Doutor Paulo Ataliba Que é um dos mais antigos Doutor Salomão Doutor Benegole E sem a procuração deles Mas me colocando aqui No sentido de Em nome deles Parabenizar Todos os médicos Cardiologistas Dessa cidade Parabéns a todos vocês E dizer A nobre vereadora Janete Que estamos atentos Sim A saúde A dizer Que a nossa Comissão De saúde Está atenta E que nós Vamos fazer O que for possível Para que as coisas Caminhem No sentido da saúde Nessa cidade Muito obrigado E tem um Senhor secretário Para a leitura E tem um Leitura E tem um Leitura e deliberação Do projeto de lei Número 2395 2018 Autoriza A concessão Mediante A concorrência Pública Dos serviços De estacionamento Rotativo De veículos Dispõe sobre o sistema De estacionamento Rotativo Remunerando Nas vias Logradores públicos Denominados Zona Azul Revoga as leis Número 3.054 De 85 E 6.208 De 2007 E 7.422 De 2015 Autor Prefeitura O som está ótimo Consulta a casa Presidente Projeto Objeto Deliberação Solicito aos senhores Vereadores Que diriam Terminais Para o voto Eletrônico Para encaminhar Para encaminhar Para encaminhar A votação Com a palavra O vereador Romulo Ornelas Senhor presidente Apesar de ser Deliberação Esse projeto Ele discute Sobre a questão Da Zona Azul Na cidade de Guarulhos Guarulhos Que foi Está sendo Administrada Por um pessoal Na minha opinião Inexperiente Deixou a cidade Aqui Cinco meses Cinco meses Sem a arrecadação Da Zona Azul Então Dizem que a cidade Não tem dinheiro A cidade Está em dívida Mas a incompetência Do governo Uma pura incompetência Deixou a cidade Sem a arrecadação Da Zona Azul Então É uma bagunça A cidade Então Que pese O problema Da saúde pública Que está um caos A educação Que não foi entregue Os uniformes A saúde Também Aqui A Zona Azul Que esse é o projeto Que discute Aqui Da concessão Do uso Da Zona Azul A cobrança Nos espaços públicos Da estacionamento Que estão conhecidos Como Zona Azul Então Está aí o governo Como um governo Incompetente Um governo Que Não sabe Administrar a cidade Deixou a cidade Sem a arrecadação E depois Fala Em que a cidade Está Não tem recurso Para investir Investir nisso Investir naquilo É essa É esse governo É esse o governo Que Guarulhos Tem Um governo Incompetente Um governo Que não consegue Fazer uma concessão Fazer uma licitação Na gestão Pública Então é isso Muito obrigado Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Para encaminhar Uma palavra Bom Em primeiro lugar Como disse Muito bem O vereador Rômulo Professor Rômulo Há cinco meses Essa cidade Não tem Zona Azul E depois Diz que não tem Dinheiro Ora Uma forma De Não ter Dinheiro Mas Eu gostaria Também De dizer Que eu li Atentamente O projeto E eu Discordo Do artigo Quinto Porque no artigo Quinto Senhor presidente Essa lei Estabelece Só dois horários 60 minutos E 120 Ora Antigamente Tinha meia hora As vezes Uma pessoa Vem ao centro Para resolver Algo rápido E tinha horários Fracionados Eu acho Já que demorou Cinco meses Que se faça Uma Algo Que Se estava valendo Eu pelo menos Usei muito A zona azul Então As vezes Eu colocava Uma hora e meia As vezes Meia hora Então Senhor líder Do governo Esse artigo Quinto Já que levou Tanto tempo Tem que ser Aperfeiçoado Tem que ser Colocado A questão De horários Fracionados Bom Mas Nós vemos Também Que esse governo Ele não leva Só cinco meses Para Para resolver Um projeto De zona azul Coisa simples Vocês vejam Que Na saúde Também A questão Continua Enrolada Os remédios Estão faltando Assim Como cinco meses Vereador Toninho Sem a zona azul A cidade está rolando Em dinheiro Né Porque É um dinheiro A mais Que poderia Estar Vindo para a cidade Então Vou discutir Aquelas questões Que me interessam Sim Porque Vamos aprovar Claro que vamos aprovar Vamos fazer Uma modificação Vamos Eu já estou dizendo Se o líder do governo Já quiser mudar Eu até não faço Mas não pode Para Como encaminhamento Para o governo Para ajudar E ajudar As pessoas Que moram em Guarulhos Porque eu respeito Essa questão De tanto tempo Para fazer um projeto E quando faz Não aprende Com o passado Porque a experiência De ter horário Fracionado Era interessante Você podia ficar Uma meia hora Uma hora e meia Duas horas Ou duas horas e meia Por que Não aprender E como usuária Da zona azul Eu quero Dar uma contribuição Eu sei Que esse governo Não escuta A oposição Assim como Nós falamos Ó Vai criar CSA e não vai Dar nada E não deu Vai vir Para cá Gente Isso aqui É um benefício Para a cidade Ó Gute Escute a nossa voz Não é possível Levar tanto tempo E ainda Trazer A coisa Pela metade Ou Não olhando A experiência Porque a experiência Vale muito Né Esse desgoverno É porque Na verdade É um desgoverno Porque pela saúde Nós estamos assistindo Caos Então Não é só Na saúde Veja Em coisas mínimas Como zona azul Cinco meses Mas Mais Eu ouvi uma entrevista Do prefeito Gute Em que ele Dizia No programa Pedro Notaro Que aliás Foi muito gentil Com ele O que? Que Essa demora É porque Essa zona azul Veria Com Atributos Tecnológicos Que no projeto Não tem nada Fala muito E não faz Eu quero saber Do Gute Que Pode pegar A gravação dele No programa Do Pedro Notaro Ele vai dizer Não Está demorando Porque nós vamos Trazer a experiência De não sei De onde E que haverá Haverá Na passado Não houve Nenhum Nesse texto Nenhum Indícios De que Haverá Realmente Alguma Inovação Tecnológica Pode ser Que vai dizer Assim Ah Mas a empresa Que a gente vai escolher Vai vir com inovação Tecnológica Será que é Uma empresa Já escolhida Como foi O caso Da Geri Aí o negócio Está feio Surfista Porque o cara Fala tanto E acaba Fazendo Morrendo Na praia Por isso É claro Que eu vou votar A favor Mas eu Acho de bom tom Que vocês da base Converse com a assessoria Do prefeito Para que ele faça um projeto Com alcance Como ele promete demais E acaba Fazendo De menos Pela ordem Sr. Presidente Pela ordem Vereador de mil Para encaminhar Com a palavra Sr. Presidente Eu gostaria aqui De registrar O A nossa posição Em relação A este projeto De autoria Do executivo Municipal Que trata Da concessão Do serviço De estacionamento O que a gente Denomina De zona azul Só gostaria De chamar a atenção Que é um projeto Que concede Mais um serviço Público Sem ter Nenhuma garantia Para os munícipes Do ponto de vista De que tipo De serviço Será prestado Nós não temos Aqui a certeza Da forma Como o projeto Está escrito Qual que é a certeza Do ponto de vista Da tarifa Do valor Que vai ser cobrado Para este tipo De serviço Nós não temos Aqui certeza De Dos divinos Diversos atendimentos E áreas Específicas Que temos Na região central E no centro Expandido Como é que vai Se comportar Essa empresa Que vai receber Essa concessão Nós não temos Garantia Nenhuma É mais Um serviço Público Que o executivo Municipal Está entregando Para a iniciativa Privada Para ter lucro Para a iniciativa Privada Ganhar Ganhar Dinheiro Sem ter Nenhum tipo De contrapartida Ao município Que seja efetiva Mais do que isso Nós acompanhamos Nos últimos Meses Desde o ano Passado Para cá Esse tipo De concessão Como foi feito Para os hospitais HMU Hospital da Criança E Policlínica Uma concessão Um serviço Que nem foi Concedido Mas veja o poder Que essa empresa Chamada Gerir Exerce Sobre esses três equipamentos Eles determinam A hora que abre A hora que fecha Eles colocam O tempo inteiro Que a prefeitura Deve A prefeitura Diz que não deve E Vergonhosamente Dia sim Dia não Nesta semana Dois dias seguidos Nós estamos Na grande Imprensa Pagando o preço Por isso Mais do que Sair na grande Imprensa São as pessoas Que estão recorrendo Ao serviço E não estão Conseguindo Devido A situação Caótica Que enfrenta A questão Da saúde Este projeto É um projeto Que vai na mesma esteira Vai na mesma linha Que é da concessão De serviço público Que é da concessão Para a iniciativa privada Assumindo A incompetência Daqueles que estão Gerenciando essas áreas Assumindo a incompetência Do ponto de vista De fazer Com que o serviço Público Funcione E seja de qualidade Então gostaria Aqui de deixar Registrado Que nós vamos Deliberar Nós temos aqui Uma postura De nunca Deixar de deliberar O projeto de lei Até para que ele Possa ir para as comissões Ele possa tramitar Eu não vou votar Contra a deliberação Mas com certeza Votarei Contra esse projeto No momento Que ele vier a este plenário Para poder Ser Debatido Discutido Aprovado Ou rejeitado Essa é a minha posição Que eu gostaria De deixar de forma Clara Expressa aqui Para todos vocês Obrigado Solicito aos seus vereadores Que dirijam os terminais Para o voto eletrônico Vereador Eduardo Diego Surfista Vota sim Vereador João Darcio Vota sim Pela ordem Presidente Pela ordem Pela ordem Seu Luiz da Sede Voto sim Vereador Luiz da Sede Vota sim Vereador Lauri Rocha Vota sim Vereador Pastor Aristaldo Vota sim 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 seu presidente Vereador Agenilda Vota sim Encerrada a votação Consideradas as comissões Item 2 Pela ordem Presidente Pela ordem Pelo artigo 151 Com a palavra Obrigado presidente Boa tarde presidente Nobres pares Público presente Felizmente não Temos a transmissão Da TV Câmara E o assunto que eu quero tratar hoje É a respeito da região Do recreio São Jorge Cabo Sul Ontem Fui lá a pedido dos moradores Pela situação que estão as moradias E as desapropriações Verifiquei em loco Que realmente foram feitas Muitas desapropriações E o serviço E o serviço não continuou Ou seja Precisa a prefeitura Junto com a secretaria da habitação E também a Proguaru Iniciar um trabalho rápido Para a retirada dos escombros Pois a insegurança lá no momento É total Nós vemos algumas ruas Que estão sem iluminação E estas casas Que foram destruídas Parcialmente destruídas Estão servindo de abrigos Para bandidos Para tráfico de drogas Para usuário de drogas Então você imagina As crianças que vão Para a escola à noite Os adolescentes As mães de família Que tem que sair Na madrugada Para ir trabalhar Em ruas de terra E passa Por essa situação Então É uma coisa Que a gente tem que agir Rapidamente Solucionar o problema Pois aqueles moradores Já tem grandes problemas Há anos De infraestrutura E afins E agora temos mais Essa situação Que foi iniciado o serviço Como eu disse aqui De desapropriação Porém ainda não concluíram Já falei com o presidente Da Proguaru O mesmo Tem uma agenda Para quinta-feira Na parte da manhã Para fazer uma vistoria técnica Mas fica aqui O meu apelo também A todo o corpo Da prefeitura Ao prefeito E ao secretário De habitação Para que dê celeridade A esse processo Pois aquele povo Merece um pouco mais De dignidade O mínimo de dignidade Um grande abraço Fiquem com Deus Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Vereadora Genilda Artigo 151 Com a palavra Senhor presidente Eu também hoje Quero vir aqui Notificar os meus nobres pares De algumas situações Que vem ocorrendo E infelizmente Nós não estamos tendo também A sessão televisionada E aliás Senhor presidente Essa vereadora aqui Também vai protocolar Um pedido A presidência Querendo acompanhar De perto O processo de licitação Porque principalmente Em ano eleitoral Que a gente tem que ter A transparência E o trabalho A TV Câmara Nossa não está funcionando Como eu já tenho Idade demais Avançada Para acreditar Em coincidência Eu quero estar Acompanhando isso De perto Mas de qualquer maneira Além disso Senhor presidente Eu também queria Pedir Eu vou entrar Com um pedido Também aqui na mesa Para que a equipe técnica Depois me dê A lista das pessoas Que estão inscritas Nas tribunas No começo da sessão Porque todo dia Tem três nomes Para falar Mas essas pessoas Não estão aparecendo Então eu gostaria De reforçar Que pudesse Ligar Para essas pessoas Que estão inscritas Para que elas compareçam Porque tem muita gente Aguardando na fila Para falar E nós estamos gastando Aí a nossa tribuna livre Com gente Que não está inscrita Para falar Mas eu vim aqui hoje Senhor presidente Fazer um alerta Ao governo GUT Essa situação Com a HMU Está insustentável A gente já tem O PT já tem Uma ação correndo No Ministério Público Que comprova Que foi um erro Estratégico Tático e geracional Do governo Ao estabelecer Esse convênio Com a Gerir Mas hoje Está superando Essa questão Meramente De gestão Hoje A questão É muito mais grave Colocar Para o Aguaru Para limpar O hospital HMU Será que Essa equipe De limpeza Por mais que eu Respeite Os funcionários Da Pro Aguaru Será que elas Têm treinamento Para limpeza Em hospital Como que está isso Qual é o risco Que quem está lá Hoje Está correndo No HMU Por isso Senhor presidente Eu quero avisar Que nós também Estaremos pedindo Estaremos iniciando Um movimento Inclusive Não só político Mas também jurídico Para que se possa Romper Esse contrato A Gerir Que a gente Não queria Fazer isso Para não ser Acusado De inviabilizar A gestão Do governo Mas a forma Como está hoje Greve de limpeza Greve de portaria Greve de médico Greve de segurança E o hospital A Deus dará Não há mais O que se esperar Para tomar uma providência Ou o governo Tome a providência Ou nós iniciaremos Um processo Iremos Deflagrar um processo Contra esse momento Tão crítico Que vive a população Guarulhense Pela ordem Informando a vereadora Genilda Que a TV Câmara Está sendo transmitida Ao vivo Pelo site Viu vereadora Pelo artigo 151 Senhor presidente Uma palavra Senhor presidente E colegas vereadores A quem nos assiste Boa tarde a todos Senhor presidente E caros colegas Esse vereador No último sábado Esteve no HMU A chamado De uma munícipe Para Clamar Pelo cuidado Necessário Da saúde De um parente Dessa munícipe Segundo a informação Que a UTI Está generalizada Com a bactéria Chamada KPC E que o governo Iagerir Vem escondendo Essa situação Estive lá Procurei conversar Com gerência Diretoria Médico responsável Não tinha E não tem ninguém Uma grande vergonha Um grande hospital Da cidade De Guarulhos Sequer Tem uma pessoa Apropriada Para receber O representante Do legislativo Não tem ninguém Para você dialogar Pelos problemas Da saúde E eu fiquei Muito mais Abismado Porque a empresa Terceirizada Que lá está A cargo Da gerir Pelo que consta Lá são Treze funcionários Na recepção Tinham Três Não tinha Nenhum funcionário Da faxina Nenhum funcionário Da limpeza É algo É algo Vergonhoso Para todos nós Que está na cidade De Guarulhos É vergonhoso Essa câmara Municipal De Guarulhos Precisa se unir E cobrar Do prefeito Uma providência E mais vergonhoso Foi na data De ontem A gente ver Funcionário Da Proguaru Fazendo Higienização Hospitalar Sem nenhuma Providência E cautela Na segurança Higiene E EPIs Apropriado Para tal Aonde que a gente Vai chegar com isso É muito feio No instante Que eu estava lá Aconteceu um óbito Isso é recorrente Não é Para isso Que veio A chamada Nova política Isso nos entristece Como cidadão Amanhã pode ser Qualquer um de nós Que estará Na emergência Dentro desses hospitais E sequer Tem alguém Para te recepcionar Então Gute Senhor prefeito Desculpe Mas passou Da hora De fazer providência A respeito Desse assunto Isso vai ficar Pior Se providência Nenhuma For adotada Não podemos Ter a Secretaria Da Saúde Como se fosse Um feudo político Como também Vem ocorrendo Na Secretaria De Assistência Social Como eu já Apontuei aqui Para concluir Para concluir Senhor presidente Então providências Há que ser feito Não podemos Vivenciar Com a saúde De Guarulhos Na UTI De forma Trágica Item 2 Item 2 Leitura e deliberação Do projeto de lei Número 2.396-2018 Define Institui a disciplina Gratificação Por produtividade E ajuda de custo Servidores e agentes De cadastro Em efetivo exercício No departamento De receita imobiliária Na Secretaria Da Fazenda Autor Prefeitura Consulta Caso presente Projeto Projeto de liberação Solicito Aos senhores vereadores Que dizem Terminar isso Para o voto eletrônico Vereador Eduardo Soltur Vota sim Vereador Eduardo Carneiro Vota sim Vereador Wesley Casaforte Vota sim Vereador Rafa Zambroni Vota sim Vereador Ramos Da Padaria Vota sim Vereador Sérgio Magno Vota sim Vereador Pastor Anistaldo Vereador Edmilson Vereadora Genilda Vereador Pastor Anistaldo Vota sim Vereador João Dárcio Vereador João Dárcio Vota sim Vereador Zé Luiz Encerrado a votação Considerado as comissões E tem três Pela ordem Seu presidente Pela ordem Vereador Romulo Pelo 151 Seu presidente Com a palavra Seu presidente Senhores vereadores Eu queria Eu queria me colocar aqui Sobre essa questão Da TV Câmara ter saído do ar A presidência da Câmara não comunica aqui os vereadores É muito estranho Que a população não fique sabendo o que está acontecendo aqui na Câmara O que está sendo votado A população está sendo cerceado do direito de saber o que está sendo votado aqui Que normalmente A população acompanhava Pela TV Câmara Pela Pelo site na internet Ou pelos vídeos que a gente postava Aqui no Facebook Lamentavelmente Não tem uma explicação A explicação que se dá É que você escuta pelos corredores Questão de contrato Eu acho que a Câmara A presidência da Câmara Tem que explicar para a população O porquê Que não está se transmitindo as sessões Pela TV Câmara Porque a população quer saber o que está acontecendo aqui E eu estou vendo a base E todos os vereadores calados sobre essa questão Que não pode acontecer Não quer divulgar o que o governo não está fazendo na cidade Não quer divulgar o que está acontecendo na cidade de Guarulhos Que estão a pouca vergonha O governo não governa A cidade está sem governo A cidade está um caos total E aqui é o local que a população chega e fala Tem a tribuna livre que fala Os moradores falam Os vereadores falam Denuncia E cortaram Essa A fala dos moradores Da população Cortaram a fala dos vereadores E aqui nós estamos falando E a população não está sabendo O que nós estamos falando Então eu quero uma providência aqui Da presidência da Câmara Uma providência Que o que está acontecendo Por que a TV Câmara está fora do ar Muito obrigado Senhor presidente Senhor presidente Questão de ordem aqui Só para justificar a ausência do vereador Doutor Alexandre Dentista Assuntos partidários Tá bom? Registrado Pela ordem do presidente Pela ordem do vereador Pode justificar Qual palavra Qual o que? Senhor presidente Vereadores Boa tarde Na realidade Vou ter favor Vereador Não está justificando não 151 Senhor presidente Vou esperar o próximo Pela ordem do senhor presidente Pela ordem do senhor presidente Gostaria de justificar a ausência do vereador Brinquinho Registrado Vereadora Item 3 Item 3 Leitura Leitura e deliberação do projeto de lei Número 2.590 2018 Autoriza o poder executivo A contratar Subempléstimo Junto à União Através da Caixa Econômica Federal Na qualidade de agente financeiro A oferecer garantias Autor Prefeitura Pela ordem do senhor presidente Para encaminhar Consulta a casa do presidente Projeto de abrigeração Para encaminhar Obrigado senhor presidente Eu dou impresso 25 milhões Seu presidente Seus vereadores Nós estamos ainda na fase De deliberação Deste projeto Que é um projeto Do executivo Que trata De O poder O legislativo Autorizar Através da aprovação Desse projeto de lei Uma operação de crédito No valor de 25 Milhões de reais É É um projeto Que tem Seis artigos Apenas Mas As explicações Melhores E que deixa mais claro O projeto Estão É Na exposição De motivos Encaminhado Pelo chefe do executivo Eu só gostaria De registrar Que a deliberação Será feita Por essa casa Inclusive com o voto Desse vereador Porém Nós Estamos vivendo A maior crise Que a cidade Já viveu Na questão da saúde E já foi falado Durante Vários discursos Aqui nessa tribuna Pelos colegas vereadores E nós estamos aqui Priorizando A contratação De um empréstimo De 25 milhões De reais Para melhorar A cobrança E a arrecadação Do município Tem muita gente Que pode dizer Olha Mas é importante Melhorar a cobrança A cobrança Daqueles que devem Para a prefeitura Tem que ser mais efetiva Enfim Nós estamos também Vivendo uma crise econômica Muito grande Os 25 milhões De reais Que estão sendo emprestados Aqui Obviamente não é a fundo Perdido Terá que ser pago Pela municipalidade Pelos cofres da municipalidade Nós estamos hoje Precisando De projetos Como esse Para que tenhamos Uma intervenção Imediata Na questão da saúde Ao invés De debatermos Aqui O endividamento Da prefeitura Para Arrecadar mais Para cobrar mais Sobretudo o pequeno Devedor Da prefeitura Aquele Que muitas vezes Ficou desempregado Não tem condição Hoje De saudar De quitar O seu IPTU Ou outros tributos Nós vamos melhorar Aqui A cobrança Dessas pessoas Com esse projeto De lei Já disse Vou votar Pela deliberação Mas eu acho Que o governo Tem que estabelecer Prioridades E o que o povo Está pedindo Não é Melhoria No constrangimento E na cobrança Daqueles Pequenos devedores O que o povo Está pedindo É que haja Tanto empenho Como temos visto Aqui Neste empréstimo De 25 milhões De reais Pela prefeitura Que haja um empenho Na resolução Dos problemas de saúde Vocês podem dizer Mas vereador Você é contra Que se tenha Esse empréstimo Eu não sou contra Mas acho Contraditório Um governo Que tem reclamado Desde o primeiro dia Que tomou posse Das dívidas Da prefeitura Não é fazendo Mais dívida Que vai se resolver O problema Que é o principal Apontado Pela atual gestão Da dívida herdada Pelos governos Anteriores Deixada Pelos governos Anteriores Então gostaria Aqui só de fazer Uma ressalva Eu vou Aqui votar A deliberação Desse projeto Mas gostaria De pontuar Que precisa Da mesma urgência Que nós estamos Liberando aqui A contratação De um empréstimo De 25 milhões Eu gostaria De ver o mesmo Empenho Para que a gente Tenha aporte De recursos financeiros Para que a gente Possa melhorar E solucionar Se não no total Pelo menos parcialmente Os problemas Que a população Sofre hoje Sobretudo na questão Da saúde Pela ordem Presidente Pela ordem Para caminhar Com a palavra Senhor presidente Com devido respeito Fazendo às vezes A palavra Do colega Vereador Edmilson Também compartilho Da posição dele Até porque Colegas vereadores Há cerca de Aproximadamente Seis meses Salvo Engano Um pouco mais Um pouco menos Essa casa Que aprovou Um financiamento Através do BNDES Em torno De 120 milhões De reais Para modernização Da secretaria De fazenda Eu não consigo Entender porque Além dos 120 milhões Mais 25 milhões De forma não Justificada A técnica Absoluta Aqui para nós Então é muito fácil Encaminha para a câmara Pede mais 25 Pede mais 40 Pede mais 100 E a gente não vê A situação avançar Eu sei que Na gestão anterior Do ex-prefeito Governo Almeida Essa casa Cansou De aprovar Diversos empréstimos Federais Alguns dos quais O município Teria que colocar Sua contrapartida Ou seja O município Entrar com 10 20% E o empréstimo Federal Corresponder Aos 80% Remanescente E agora Parece que Voltamos A vivenciar A situação Desta natureza Volto a dizer Aprovamos Há pouco tempo Em torno De 120 milhões Para modernização Da parte Da gestão Tributária Da Secretaria De Fazenda Do município De Guarulhos Não avançou Nada até agora Então eu penso Que projeto Dessa envergadura Que envolve Endividamento Da cidade A coisa tem que ser Tratada Com mais proximidade Dos vereadores Tem que ser Esplanado Tem que ser Explicado E não simplesmente Mandar o projeto Para a Câmara Municipal Com regime De urgência Para votar Em 10 dias Em 10 dias Sabemos muito bem Com essas idas E vindas Derruba a sessão Adia isso E adia-se aquilo Não se avança E não se chega A conclusão De nada E não dá Para a gente Votar projeto Na calada Da noite Porque depois A responsabilidade De forma conivente Também é da Câmara Municipal De vereadores Então sou a favor Da deliberação No entanto No mérito Nós temos que exigir Mais informações Mais esclarecimentos Para que os vereadores Se sintam confortáveis Como acontecia No passado Tinha reunião Expunha Sobre os projetos Porque esse Ou aquele projeto É interessante Para a cidade E não simplesmente A gente ser pego De surpresa aqui E a pauta da Câmara Seguir somente Por sessão Extraordinária A sessão ordinária Se derruba Tudo Como se parece Que não tem Projeto de vereador Nesta casa Então isso é muito Vergonhoso Para a cidade De Guarulhos Pela ordem Presidente Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Romildo Presidente É para encaminhar Com a palavra Presidente Eu vi atentamente Aqui Os vereadores Que me antecederam Inclusive o vereador Do meu partido O doutor Laércio Sandes E quero dizer Para o senhor O seguinte Nós temos 120 milhões De reais Não é os mesmos 120 que o senhor Falou não É outro 120 Que é do PAC Que já está desde 2013 Que foi pelo governo Do Sebastião Almeida Para obras viárias Na cidade de Guarulhos A contrapartida A melhor contrapartida Que já teve na cidade de Guarulhos Que é 10% Já foi paga Já foi paga Essa contrapartida O que precisa ser feito Somente os asfaltos Em mais de 49 rusos Do nosso município Projeto Asfalto Caixa de pedra Terraplanagem Tudo está incluso Nesse projeto O que acontece Eu não sei Por que a secretaria A prefeitura Não avança nisso Na realidade Estava travado Na Caixa Econômica Federal De Brasília E de lá para cá O prefeito Gutt Com bastante agilidade Conseguiu destravar Mas até agora As secretarias Que são as competentes Não conseguiram avançar Chegamos agora Em agosto de 2018 E nenhuma dessas duas Foram asfaltadas Com esses 120 milhões de reais Que o governo anterior deixou E agora Vem aqui 25 milhões Para a gente poder aprovar Para poder fazer projetos Eu não sei quais são as empresas O que serão feitos Fica difícil para essa casa Vou deliberar Como disse aqui O vereador Doutor Alain Santos Do meu partido Estou junto com ele Mas nós vamos analisar Na hora de votar Porque não dá para deliberar 120 milhões A iluminação Mas 120 milhões Que já tem De serviços Para serem executados De asfalto Nós temos aí Outros valores altíssimos No município de Guarulhos E a gente não consegue Executar nada Cidade de Guarulhos Está parada Falei recentemente Ontem Do trânsito de Guarulhos O trânsito de Guarulhos É um lixo Secretário de Transporte É incompetente Secretário de Transporte Não consegue fazer Uma sinalização Viária decente A tinta que ele passa lá Não é uma tinta de demarcação É uma tinta latex Porque uma semana depois Veio a do surfista Já sumiu a tinta O secretário de Transporte Não paga o micreiro Nada vai me assustar Se daqui a pouco A prefeitura Não vai pegar dinheiro Para poder fazer Alguns outros serviços Que não sejam essenciais Quais são os serviços Essenciais No município de Guarulhos Hoje Prefeito Gut Nós somos aqui O seu amigo Somos aqui Para poder ajudar o prefeito Na realidade O vereador Ele 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 Pede para o prefeito Ele vendica Ele faz ofício Ele solicita Mas a partir do momento Que o prefeito Wesley Casaforte Que é do PSB Né Doutor Eduardo Carneiro Prefeito do partido Do prefeito Rafa Zamprônio Nós temos o direito De cobrar o prefeito sim Porque na saúde As pessoas estão morrendo Eu já falei isso aqui Desde o ano passado Falta luva Falta medicamento Falta Competência Falta profissionais Né Não do município Mas da gerir Que foi contratada Porque do município Está trabalhando todos os dias Médicos Alguns não vão trabalhar Que me desculpe Os que são bons Mas existem ruins Em toda a classe tem Então tem que ser cobrado Nós temos que fazer a nossa parte Porque Amanhã ou depois Pode ser uma pessoa Da nossa família Que pode precisar de médico Por exemplo Hoje o governador É o Márcio França Do PSB As pessoas estão morrendo No hospital geral de Guarulhos Eu perdi mais um amigo Essa semana Né E quero dizer pra vocês Meu vizinho infartou E foi chamado O SAMU O governador general de Celestino Mais de 25 minutos E o ponto O posto do SAMU Lá no parque Micaio Como toda Guarulhos Não tem mais SAMU Serviu pra quê? Pra poder alguém invadir E virar casa de drogado? É um absurdo O SAMU Que está lá no Micaio Ele tem que ficar no Micaio No horário de pico Seis horas da tarde Se tiver Doutor Eduardo Carneiro Conhece bem Ou no Jardim São João Uma pessoa infartar Como é que chega Do Gopou Vai lá no São João Como é que chega Lá no Fortaleza Em 15 minutos Ou 10 minutos Pode demorar 40 minutos Quem que é o inteligente O esperto Da Secretaria de Saúde Que mudou o SAMU Dos seus pontos de SAMU Isso é absurdo E não quer que eu chame De competente Uma pessoa dessa Que tira o SAMU Dos bairros Guarulhos é uma cidade De 347 quilômetros Como é que concentra o SAMU Tudo num lugar só Parece que está com medo Que o funcionário Não vai trabalhar Mas está no Seminaldo É uma vergonha isso Recentemente O vereador Paulo Roberto Né Fez uma entrega De 5 viaturas do SAMU Maravilhoso O vereador Paulo Roberto Mas cadê as viaturas? Onde estão as viaturas? O que adianta O senhor ir lá E procurar E conseguir as viaturas E trazer para a cidade de Guarulhos? E as viaturas estarem paradas? E a pessoa morre? Vem um corpo de bombeiro Isso está tudo registrado No corpo de bombeiro Ele não sabia Como chegar no hospital geral Porque não era da região É uma vergonha Eles dedicados Claro Chegaram com toda a força Mas por favor Qual é o hospital mais próximo Que a gente chega aqui? Tem que socorrer Esse rapaz rápido Mas já chegou morto Podia ser um parente nosso O que está faltando? Competência para fazer A logística de uma viatura Para poder socorrer As pessoas que estão morrendo Passou o Danistaldo Não podemos deixar isso Alguma coisa Nós temos que fazer na saúde A situação hoje É muito grave Não adianta Ficar pegando 25 milhões 30 milhões 50 milhões Porque é o seguinte Quando se gasta mal E não se sabe Fazer o trabalho Que é o caso Dos secretários municipais De Guarulhos Pode colocar aqui 400 milhões 500 milhões O dinheiro vai pelo ralo Quando se administra De forma irresponsável Que alguns secretários Estão administrando Essa cidade Essa cidade Vai ficar sempre o caos Nós só saímos Na Rede Globo Para passar vergonha Hospital Geral de Guarulhos É uma vergonha Quantas pessoas Já morreram Nesse Hospital Geral de Guarulhos E ninguém Tomou uma atitude Então fica difícil Realmente Eu acho que Nós temos que dar um choque Em alguns secretários Fazer a nossa parte Porque Na eternidade Todo mundo aqui Vai responder Obrigado senhor presidente Pela ordem Senhor presidente Pela ordem Para encaminhar Com a palavra Vereadores e vereadoras Olha Eu quero dizer aqui Eu estou vendo O Edilson Que é lá do PA Paraíso Que foi abordado agora Pelo vereador Rômulo Uma unidade fechada É A saúde Está ao caos Mas esse prefeito Que já pediu Que nós Fizéssemos Aprovássemos 70 milhões Do BIRD Agora vem pedindo Que a gente aprove Mais 25 milhões Ora Qualquer governo Pede Para suplementação De verba Está certo Eu não sou contra Mas Lendo aqui É O O discurso Pirotécnico Do prefeito E Romildo Eu concordo com você Só que tem Quem foi eleito Não foi o secretário Não Foi o prefeito Já que mudou Já que mudou 14 Muda o resto Já foram 14 Embora Agora muda o resto Não é É o GUT Que tem que responder Que foi o GUT Que foi eleito Aí diz o seguinte O objetivo principal Vereador Paulo Roberto Do programa Consiste Em criar Mecanismo Para um equilíbrio Fiscal Autossustentável Fundado Em uma política pública Transparente Que transparência É essa Se pra gerir Nós nem Soubemos Veio o Guelabaste Nós avisamos Lembra Moreno Nós avisamos Essa empresa lá em Goiás Já é mal falada Veio É a mesma coisa Eu como avisei agora A questão da Zona Azul É um governo Que não olha o passado E vê as experiências boas Que tem E agora Eu vou colocar A mão na ferida Como é Que esse governo GUT Tem coragem De pedir Para que a gente Abone mais dinheiro Se ele quer cortar O 1% Das nossas emendas Isso é um absurdo Nós já Falamos Para o governo Pessoalmente Para ele GUT Falamos Para o Soltur Falamos Para o Pedro Caneiro O que Se é inconstitucional Tem forma De tornar Esse projeto Das emendas É 1% O que que é Um milhão Nada E no entanto Eu considero Correto Que 50% Desse dinheiro Vai para a saúde Por que que ele não Pede dinheiro Para a saúde Para viabilizar Com mais agilidade O PA Paraíso Por que Ele não acaba Lá com esse contrato Da Geri Que está levando A cidade Daqui a pouco Vai ter uma epidemia Geral Devido ao Desgoverno Que a Geri A Geri Não Geri Ela é Um desgoverno Então Eu pessoalmente Quero alertar As vereadoras E os vereadores A ele tudo A nós Nem 1% Para todos Os vereadores E vereadoras O que que é isso Minha gente Que transparência É essa Que parceria É essa Eu gostaria Que agora Voltasse O Guti Aqui nessa Nessa casa Porque ele Bonitinho No início Ele disse assim Todos vocês Somos 35 Prefeitos E 35 Vereadores Não foi? Foi Foi E agora Ele é sozinho Lá em Castelado Porque nem as lives Ele faz mais Com medo De apanhar muito Agora Eu quero Que a cidade Tinha dinheiro Mas eu quero Dinheiro Para nossas emendas Não é isso Vereador João D'Arso Nós precisamos De verba também É tão pouco Que a gente Pode gerenciar Ele pede Esse dinheirão Agora Para nós Quer cortar Que papo é esse Prefeito E não venha Me dizer Mude secretário Já mudou 14 Eu não vou pedir Ainda Mas já tem gente Pedindo A cabeça Do prefeito Mas eu quero Que nós Precisamos De ter Transparência E respeito Com esse Legislativo Quando Ele não fala Isso não Lá no programa Ele foi Diz assim Tem verbas Para o Pierre Paraíso Foi verbas Que eu trouxe Quando deputada Federal Agora Como vereadora Eu também Quero verbas Para ajudar As entidades As entidades Precisam Para ajudar A saúde Para ajudar Onde eu quiser Agora Ele vem pedir Vem a mim Vem a mim Vem a mim E a nós Nada Nada Portanto Quero dizer Vamos negociar Essas coisas Governo Precisa de repasse Governo São quatro anos Tenha respeito Com a gente Respeite Esse um por cento Que é dado Para todos Os vereadores E vereadoras Para que a gente Possa Aplicar Aonde a gente Quiser Para o bem Da cidade Espero Que ele tenha Ouvido Espero E vocês também Podem falar com ele Porque Nós aqui Vamos fazer Uma revolta Eu quero Uma revolta Geral Não podemos Aceitar De cabeça Baixa Essa Imposição De tirar A eles Tudo A ele Tudo E a nós Nada Está errado Vai encaminhar Senhor presidente Com a palavra Vereador Rogo Orneiras Senhor presidente Senhores vereadores Nós estamos votando Aqui agora O poder executivo A prefeitura O poder municipal Pedindo autorização De empréstimo De empréstimo Ou seja Para aumentar A dívida Aqui na cidade De Guarulhos Lembro-me Que Quando o prefeito Era vereador Dessa casa Tinha o mesmo Projeto Do então Prefeito Almeida Acredite O prefeito Atual Se posicionou Contra Falou Contra Falou que A cidade Estava sendo Endividada E ele Votou contra Hoje o prefeito Manda o mesmo Projeto Está aqui O mesmo projeto Endividando a cidade Pedindo empréstimo Junto A Caixa Econômica Federal É isso Nós estamos votando Aqui É isso Então As incoerências As incoerências Da Da classe Política É isso O discurso Antes era um Agora é outro Então falava-se Antes De uma coisa Agora Praticar Outra Então É Reclama-se Tanto Que a cidade Está endividada Falar que a cidade Está devendo Não sei quantos Fala-se Mas a prática Falar é uma coisa Praticar é outra Então um governo Que É Um governo Que não Não sabe Que rumo que está Não sabe Que rumo vai Está fraco Não tem o que fazer Na cidade Está Não sabe Para onde ir A saúde Está Está um caos A saúde Conseguiram Piorar O que já Estava ruim Então Agora Querendo Endividar Mais a cidade Do que Já estava Anteriormente Então Fazer discurso É fácil Praticar Aí Que É outra coisa Então Nós vamos Votar pela Deliberação Mas No entanto Nós vamos Votar contra Esse projeto Que Individa A cidade Vai Individar Mais ainda A cidade Do que Já Já está Eles Mesmos Estão falando Que a cidade Está endividada E agora Está endividando Mais ainda Meu Essa nova Política Usando As velhas Práticas Muito obrigado Peço a palavra Senhor presidente Para poder Encaminhar Qual a palavra Senhor presidente Mesa diretiva Dos trabalhos Galeria Galerias Presentes Colegas Vereadores Aqueles que nos Assiste Via internet Há uma Controversa Sim Até entendo Porque Na sessão Próxima Passada Nós discutíamos Aqui Uma questão De um bloqueio De recursos Para habitação No valor De 22 milhões De reais Aliás Não foi Uma discussão Mas sim Um alerta Ao governo E eu percebi Vereador Seminaldo Que o chefe Do poder executivo Acho que não Sabia Dessa situação Dos 22 milhões Da habitação O secretário Eu não posso afirmar Sabia ou não Mas causou estranheza Porque eu soube Que reuniram Fizeram uma reunião De urgência Na própria secretaria Quando aqui Nós discutimos Na sessão Próxima Passada Para saber Que medida Tomariam Essa notícia Que eu tenho É oficiosa Não é uma notícia Oficial Mas realmente Parece Quer me parecer Que foram reunidos Se reuniram Então você perde 22 milhões De um lado E quer contrair Um empréstimo Um subempréstimo De 25 milhões Do outro lado Há uma controvérsia Entendemos isso E não é por isso Que esse vereador Vai deixar De votar Para deliberar Nós vamos deliberar Vamos discutir Vamos conversar O município Precisa de recursos Precisa de recursos Nós sabemos A saúde Está na UTI Já não sei Se ainda está na UTI Ou se já não está mais Não, eu sei Que também Não é uma questão Privilégio Ou uma ruína Da cidade de Guarulhos Mas sim Do estado de São Paulo De todo o país Salvo Algumas cidades Que ainda Conseguem levar A efeito A saúde Que são poucas São pequenas cidades Que a saúde Está no eixo Está sendo bem encaminhada É uma questão Que vem ocorrendo Essa da saúde Não é de agora Já vem de anos E anos E a coisa Está prosseguindo O que nós não podemos É deixar Que a coisa Caminhe da forma Que está indo Então você perde 22 milhões Na educação Da Caixa Econômica Federal Você quer contrair Mais 22 25 milhões Agora Como um subempréstimo Para o município Para colocar É Na questão No âmbito da saúde Municipal Veja bem Essa controvérsia Ela não pode existir mais As coisas Tem que ficar bem claro Quer me parecer Que o vereador Que me antecedeu Um deles O Laércio Sanders Acho que foi Que falou sobre essa questão Tem que ser discutido Esmiuçado Conversado Que nós não podemos Que nós não podemos Veja bem Mais Nessa nova política Que se pretende Não na cidade de Guarulhos Mas no país Em que a população Clama e quer e exige E com razão Nós cruzarmos os braços E falar É vamos pegar mais 25 É mas vamos devolver 22 De lá do lado da habitação Não pessoal Não é cabível mais isso Eu concordo sim O prefeito O chefe do executivo Através do secretário Que deu essa ideia a ele De pegar esses 25 milhões Mais 25 milhões Mais cento e pouco Que já pegaram no passado A gente começar a discutir Vereador Seminaldo Esmiuçar essa questão O que é justo O que é de direito O que o município precisa Podemos sim Autorizar a contrair Esse tipo Esse tipo de subempréstimos Ou até empréstimos Mas saber Para onde vai ser Carreado esta verba Aonde vai ser canalizada Esta verba Se realmente Não vão anular dotações Joga-se na dotação A Anula-se a dotação Que até agosto Setembro Dá para ir anulando dotação E jogar para uma outra Dotação B É dinheiro carimbado? Acredito que não Então pode-se anular A dotação No decorrer Do exercício Até que se finde A dotação Aí não tem mais O que anular Dotação Todos aqui sabem O que é uma dotação São rubricas Que lá Quando aprovamos O orçamento É destinado Tal verba Para cada rubrica Para cada dotação Ou seja Da nossa cidade Eu creio que Eu creio que a nossa bancada A bancada do PP Eu e o vereador Acácio Deveremos votar Pela deliberação Para que possamos discutir Mais na frente E me reservo Senhor presidente Colegas vereadores Para no futuro próximo Voltarmos a essa tribuna Discutir Porém Essa discussão Que também Venha a se acalorar Junto ao chefe Do executivo Para sabermos De fato De direito Para onde vai ser Alocado Para onde vai ser Destinado Esse recurso Financeiro Oriundos Da Caixa Econômica Federal E tenho dito Para encaminhar Senhor presidente Peço ao vereador Tiago Surfista Que assuma as presenças Por alguns instantes Com a palavra Vereador Zé Luiz Senhores vereadores Eu vim aqui Para encaminhar Essa votação Desse projeto Que o governo Estabelece aqui Para a Câmara Apreciar A deliberação De um empréstimo De 25 milhões Junto à Caixa Econômica Federal É Muito estranho Né Esse projeto Chegar para a Câmara Municipal Dessa forma Nesse contexto Que o governo Do Gute Se estabelece Na nossa cidade Após quase Dois anos De governo De desgoverno Vamos dizer assim Porque O governo Do prefeito Do Gute Até agora Até agora Não conseguiu Se estabelecer Numa única área Na prefeitura De Guarulhos Com qualidade Com competência Com competência Com condição De fazer uma gestão Sera Em nenhuma área A gente não consegue ver O governo Andar direito Andar bem Né Recebemos esse projeto Aqui Vamos estar Deliberando ele Vamos analisar ele Com mais profundidade Mas Já nos dá Nós estamos Acompanhando Dia a dia Nos vários serviços Que a prefeitura Oferece Já nos dá Uma medida Aqui de muita Desconfiança Né De um governo Que não tem projeto Para a cidade Vereador Paulo Roberto Não tem projeto Você votar Análise De 25 milhões Para reformar Para Modernizar Modernizar o que? Né Eu pergunto O que Esse governo Vai modernizar? Está destruindo A saúde? Só sabem Terceirizar? Só vem aqui Na Câmara Municipal Projeto de terceirização E mal feito Porque agora Se discute A necessidade De ter que Cancelar Essa terceirização Do HMI A gente não pode Deixar de lembrar O que está acontecendo No HMI Tudo é terceirização O projeto aqui Que acabamos De deliberar Da Da Zona Azul Estranhíssimo Projeto Terceiriza E não tem Nenhuma contrapartida Eu não consegui Ler no projeto Nenhuma contrapartida Para o município Vereador Lauri Só vai entregar A Zona Azul De graça Para alguém Explorar Está errado Como nós vamos Votar 25 milhões Se o governo Vive falando De dívida Vamos aumentar O endividamento Para quê? Para quê? É só cheque em branco Que a Câmara Municipal Está dando Para esse prefeito E a gente vê Os serviços Afundando Todos eles Afundando Então não é possível Que a gente Concorde com isso Um setor Pior que o outro Alguém falou aqui Acho que foi o Romildo O trânsito Não tem um zebrado Pintado Uma lombada Pintada Na nossa cidade É uma incompetência Não consegue licitar Não consegue contratar Não consegue comprar Insumos Para o trânsito Para a educação Para os esportes É um caos Um caos Esse governo E está pedindo Mais 25 milhões Complicado Solicito aos vereadores Que dirigem-se Aos terminais Para o voto eletrônico Doutor Eduardo Carneiro Vota sim Geraldo Celestino Vota sim Pastor João Barbosa Vota sim Vereador Eduardo Vota sim Está funcionando Os terminais Só os autores Estavam conhecendo Uma coisa Ele disse que O do lado está queimando Está no item quarto Quarto Encerrada A votação Considerado As comissões Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Romildo Santos Pode justificar Com a palavra Sr. Presidente Votei favorável Para a deliberação Como disse E Vamos aguardar O vereador de Milso Que foi o primeiro Que falou Como que vai ser Esse processo Se vai ter Um substitutivo Para poder explicar melhor Qual que vai ser A taxa De juros Para poder fazer Fazer esse pagamento Parcelado E com Uma outra situação Que está aqui no projeto Que nós vimos Vai ter Vai ter que ter Uma garantia Qual vai ser a garantia O SAI Não pode ser Porque o SAI Parece que vai dar Para o governo De estado É verdade É verdade É brincadeira não A situação está difícil A zona azul É difícil também A zona azul Eu não acredito Que vai virar muito não O que eu estou vendo aí Realmente Eu estou querendo enxergar Uma luz No fundo do túnel Mas eu não estou enxergando A essa luz não Cada vez mais Eu fico preocupado Com as finanças Da cidade de Guarulhos Porque cuidar de dinheiro público É cuidar do nosso dinheiro E aí a gente vê Por exemplo Eu vi agora há pouco Que alguns micreiros Foram excluídos do sistema Mas E ainda continuam Os seletivos E continuam os noturnos Então eu vou Vou pedir para essa casa Senhor presidente Para chamar o secretário de transporte Juliano Para ele poder vir Nessa casa aqui E dar explicação Por que ele não excluiu O seletivo Porque ele não excluiu O noturno E tirou O alimentador Agora nem o alimentador Jorge Itadeu Recebe O dinheiro Para Das suas prestações A antiga prefeitura O antigo governo Não pagou 2015 Ou pagou 2016 Não interessa A responsabilidade É do prefeito atual Vereador Betinho Né Se não pagou O prefeito Guti Tem que se responsabilizar O mínimo que ele tinha que fazer É pagar os micreiros 2015 2016 2017 2017 Ele também não pagou E o prefeito Guti Assumiu um compromisso Com esse vereador Com o Paulo Carvalho Né Que o Paulo Carvalho Inclusive falou o seguinte Se for para mim participar Da reunião E não resolver Eu não quero participar mais Que o Paulo Carvalho Ele disse para mim o seguinte Vereador Se eu for lá Estou em nome do prefeito Vai ser resolvido Que eu tenho a palavra Para poder resolver E o secretário Paulo Carvalho Eu estava vendo a Câmara Mas a Câmara não está funcionando Né Acho que não pagaram a conta Aí a licitação É só pela internet Presidente Estava vergonha Estava já faltando dinheiro Tudo que é lugar aqui Está faltando Até competência também Na Câmara Municipal Né Me desculpe Mas é o seguinte Presidente Na realidade O que acontece Os micreiros Nunca deixaram De trabalhar Os micreiros Presidente Virador-geral Celestino Vice-líder do governo Teve oito greves Das empresas de ônibus Mas não foi por causa Das empresas de ônibus É que tiveram piquetes Nas garagens Das empresas de ônibus Eles pararam Mas os micreiros Não pararam E conseguiram levar Os passageiros Da cidade de Guarulhos Para os seus destinos Para os seus empregos Para a sua escola Para o médico Para onde Para o seu destino Agora O micreiro Teria que ser tratado Desse jeito Por esse secretário Secretário autoritário Secretário incompetente Por que ele é incompetente? Porque o vereador Zé Luiz Acabou de falar aqui agora Né Na realidade O que o Juliano fez Até hoje nessa cidade Eu não sei Eu acho que ele nem conhece A cidade Eu acho que ele nem conhece Só o Bosque Maia Não conhece mais nada De Guarulhos Né O vereador Betis Não está dando risada Mas é sério o negócio Ele vai chegar no seu bairro Porque hoje Graças a Deus Tem o Waze Tem o Waze Com o Waze Você chega em qualquer lugar do mundo Se não tivesse o Waze O secretário Juliano Ele iria levar umas 4 horas Com o treino de bom sucesso Para chegar Até chegar no treino de bom sucesso Demoraria 3 Para passar o treino Mais uma hora e meia Umas 4 horas e meia Né Então Fica difícil A gente acreditar No secretário de transporte Desse Ruim Ruim Porque ele nem se preocupa Com o principal Que é pagar Os micreiros E pagar as empresas de ônibus Sem empresa de ônibus E sem os micreiros Não existe A secretária de transportes Como que não paga As empresas E as empresas colocam 120 ônibus Tira da onde isso? Eu queria saber Da onde que tira essa cartola Para comprar 120 ônibus Não paga os micreiros E aí os micreiros Né Tem que comprar ônibus novo Os micreiros Tem que honrar O compromisso O contrato com a prefeitura Mas a prefeitura Não honra o compromisso Com eles São pais de família Que precisam pagar Suas contas Tem a sua vida pessoal Tem que pagar o diesel Tem que pagar pneu Tem que pagar manutenção Tem que pagar mecânica Tem que pagar cobrador Tem que pagar tudo E hoje As empresas de ônibus Está tirando os cobradores Eu não consigo entender O que que a prefeitura De Guarulhos Está fazendo Nós estamos perdendo Aí várias empresas Indo embora de novo De Guarulhos Os pais e famílias De Guarulhos Estão ficando desempregados Doutor Lercio Sandes Estão ficando desempregados Porque se cobra caro imposto Mas não tem o retorno O trevo está parado As ruas estão com buracos Essa empresa FBF É uma vergonha Na cidade de Guarulhos Não consegue Tamar os buracos Do Saai Não dá conta disso É um absurdo Essa FBF Uma empresa Que foi contratada Que não cumpriu Seu contrato Com a solicitação Sempre vai falar Que era do Geraldo Celestino O senhor lembra Do Carlos Eduardo Ou era Eduardo Eduardo Araújo Cantor Da Silvinha Então Esse Eduardo Araújo Um outro Araújo Vereador Araújo É Eu fiquei sabendo Que esse Araújo Não precisamos verificar Quando a informática Não funciona No município de Guarulhos Porque a Secretaria De Finanças Fala que não consegue Arrecadar Porque o sistema Não funciona O sistema Do Fácil Não funciona Ué Giafe Não Aliás Giacho Giafe 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 do Araújo Será que ele não consegue Fazer funcionar Mais de 10 milhões De reais O sistema de informática Dessa cidade Vereador Paulo Roberto Presidente Eduardo Soltor 10 milhões De reais Eu queria saber Quem é esse Araújo Da informática A gente paga 10 milhões De reais Para a informática De Guarulhos E não paga Os micreiros 10 milhões De reais Do Araújo Da Giafe E nada funciona Nessa cidade Para concluir Vereador Para concluir O Araújo é forte Pela ordem Pela ordem Para justificar Pela ordem Vereador Laércio Santos Sr. Sr. Presidente Se o vereador Votou favorável A deliberação Do projeto Onde o prefeito Encaminhou Para esta casa A pretensa autorização Para contrair O empréstimo De 25 milhões De reais Como eu me manifestei Anteriormente Eu sou a favor Da deliberação No entanto Esta casa Precisa ter corpo Brigar Por mais respeito E valer O que de fato Ela pode merecer E não simplesmente Chegar um projeto De lei A esta casa Sem demonstração Sem explicação Ampla E simplesmente Com o simples sim Dos colegas vereadores E deste vereador Simplesmente Contrai-se mais 25 milhões Ou seja 120 milhões Mais 25 milhões Para a Secretaria De fazenda Melhorar O seu dia a dia De trabalho Aos interesses Da cidade 120 milhões Que foi aprovada A questão De seis meses atrás Um empréstimo Através do Banco Nacional De Desenvolvimento Econômico Social Do governo federal E agora Mais 25 milhões Por intermédio Da Caixa Econômica Federal Então eu acho Que nós temos Que ser bastante Responsável aqui Cobrar E cobrar muito Do governo As respostas Porque isso aqui É muito sério Amanhã ou depois Se a Prefeitura Não vier pagar Essa dívida Nós já estamos Dando como garantia Conforme o artigo 158 da Constituição Federal Estamos dando Como garantia A receita De todos nós Que estaremos Pagando tributo No dia a dia A favor da nossa cidade Então não basta Fazer como ocorria No governo Almeida Simplesmente Encaminhar o projeto Para esta casa E a Câmara Analisa as questões Básicas E técnicas Do ponto de vista Orçamentário E simplesmente Vota sim Eu acho que não Eu acho que há Projetos e projetos E projetos De endividamento Projetos De cessão Dos direitos Da cidade Guarulhos Precisa ser levado Com mais seriedade E cabe A Secretaria De Direito Vir aqui E explicar Para os vereadores Já que nós Não tivemos Uma outra Forma de explicação A respeito Desse projeto Porque amanhã Ou depois Nós podemos Ser responsabilizados Por ter agido Com desídia Agido Não ter tomado As providências Como hoje Ocorre Com o HMU Que a Câmara Em nenhum momento Foi consultada Só que nós Estamos sendo Cobrados Dia após dia Sábado Domingo À noite Exemplo clássico Que eu fui procurado Por uma munícipe Sexta-feira à noite E tive que ir até o HMU No final da tarde Do sábado E vi Desculpe a palavra Mas o inferno Que lá está Porque é vergonhoso O investimento Que se gastou Para fazer a fachada Do HMU E toda a parte de trás Está do mesmo jeito Então onde que foram parar Os 160 milhões Inicialmente Repassado Para essa entidade Que não foi comprovada Até o momento Capacidade técnica Para concluir Isso é presente Não foi comprovado Capacidade técnica Até então E a população De Guarulhos Que está sofrendo Muito obrigado Item 4 Senhor secretário Para a leitura Item 4 Leitura Deliberação Do projeto de lei 2660-2018 Institui o Conselho Municipal Do Trabalho Emprego e Renda CMTR O Fundo Municipal Do Trabalho Emprego e Renda FMTR Autor Prefeitura Consulta a casa Se presente Projeto E objeto De liberação Solicito Aos vereadores Que dirijam-se Aos terminais Para o voto Eletrônico Wesley Casaforte Vota sim Doutor Eduardo Carneiro Vota sim Virador Eduardo Vota sim Geraldo Celestino Vota sim Encerrada a votação Considerado As comissões Item 5 Item 5 Leitura e deliberação Do projeto de lei 2676-2018 Dispõe sobre a remoção A guarda e o depósito De veículos automotores Removidos e retirados De circulação Em decorrência De infração A legislação De trânsito Ou que se encontre Em estado De abandono Nas vias públicas Do município De Guarulhos Autor Prefeitura Pela ordem Um momento Consulta a casa Se o presidente Projeto Que se encontram Abandonados Nas diversas vias Então tem lugar Que realmente A gente passa Já tem até Grama embaixo Do veículo Por conta Do tempo Que ele fica ali E a população Se sente muito Incomodada E com razão Ele ocupando Uma parte Da via pública Durante muito tempo Mas eu gostaria De chamar atenção Para uma outra coisa Que o projeto Também coloca O projeto Não fala Apenas dos carros Abandonados Ele fala Dos carros Se encontram Em desobediência A legislação De trânsito O que significa isso? Não vai remover Só o carro abandonado Vai remover O carro abandonado Mas poderá ter Um serviço De remoção De carros Em toda a cidade Seja por falta De documentos Seja por estar Estacionado Durante 10 ou 15 minutos Num lugar Onde não deveria Seja Por essas diversas Situações E tem gente que fala Mas vereador Você seria contra Fazer isso? Porque nós temos Que cumprir a lei O problema É que este projeto É mais um dos projetos Do executivo Que traz No seu artigo segundo Fica autorizada A outorga Da concessão Do serviço De que trata Essa lei Ou seja Está se criando Uma lei Para conceder Esse serviço Para um particular E quando você Concede Esse serviço Para um particular Qual que é O interesse dele? Recolher O maior número De carros Então ou seja Se o carro Ficou 10 minutos 5 minutos Ele vai ser Recolhido E vai ser levado Ao pátio Quando se leva Para o pátio Você tem que pagar A diária Além da multa Que tem que ser aplicada Aí mais uma vez Vocês podem me perguntar Mas vereador Você é contra Cumprir a lei? Remover para o pátio Imediatamente Quantas situações Nós temos Na cidade de Guarulhos Situações de emergência Situações onde O bom senso Deve prevalecer Antes de multar Alertar A não ser Que seja uma situação Que coloque em risco A vida De uma outra pessoa De um terceiro Muitas cidades Inclusive Estabelecem Na sua legislação Que o agente De trânsito Primeiro ele Comunica O proprietário E depois Ele efetiva a multa Nós temos hoje Diversas pessoas Que devido a crise Financeira Não tem condições De pagar um estacionamento Para guardar o seu veículo Está deixando aonde? Na rua Eu moro numa rua Ali no Cocaia No Jardim Jovaia Para ser mais específico Uma rua que passa Pouquíssimos carros Eu moro na avenida Uma travessa Tem a rua Que é muito sem Sem volume de carro Os moradores Do prédio Estacionam naquela lateral Há um tempo atrás Se colocou Placa de proibido Estacionado De um lado e do outro De uma via Mais do que secundária Uma via que só dá Acesso A pouquíssimas casas Esses moradores Continuam colocando lá Porque a sinalização Que foi colocada ali Foi sem discutir Sem levar em consideração Talvez a vistoria Tenha sido feita Às duas horas À uma hora da tarde E não no horário Que as pessoas Utilizam aquela via Sem atrapalhar ninguém Esta lei entrando em vigor Não tenha dúvida Que ali já vai ter Dez carros Para serem retirados Imediatamente E não tem nenhum problema Se fazer cumprir a lei O meu problema aqui É que a lei Está sendo feita Para beneficiar Um terceiro Uma empresa Que vai administrar Isso aqui Tem gente que pode falar Mas se recolher Tudo isso de carro Não tem onde colocar Com o valor do pátio Tem Vai se encontrar lugares Inclusive fora De Guarulhos Para poder colocar Tanto carro E as pessoas Para retirarem Os seus carros Além de comprovarem A documentação em dia Que está tudo correto Vai ter que comprovar Também Vai ter que pagar Também O serviço Que é o chamado Diário de pátio Ou seja Se está na mão Da prefeitura Se a prefeitura Tem condições De gerenciar Por que vai passar Para um terceiro Sempre que passa Para um terceiro Que tem a origem Ou tem a função Exclusiva De ter lucro Ele vai exagerar Na caneta E ele vai fazer Vai exercer o papel Ele vai exercer o papel De poder executivo Retirando Não com a visão De melhorar o trânsito Não com a visão De melhorar a cidade Mas com a visão De obter lucro E mais Por que que nós Estamos fazendo Mais uma vez Um projeto de lei Que é um modelo Concedendo Estamos aí com a gerir Que foi uma espécie De concessão Acho que mais do que concessão Porque a gerir Manda e desmanda Na cidade A gerir Está mandando E desmandando Já alertamos Que o executivo Municipal Tem que ter Uma medida de força Como ele decretou Emergência No caso dos combustíveis Da greve dos caminhoneiros Ele pode sim Decretar emergência E com força Com determinação Chegar e dizer Nós vamos interromper Este serviço Que é prestado Pela gerir E vamos fazer O deslocamento Para o atendimento Voltar a ser público Isso pode ser feito E se os donos Da gerir Reclamarem Se os proprietários Da gerir Reclamarem Que procurem O PROCON Que vão até o PROCON Para reclamar Lá no PROCON Não pode ir no PROCON Vereador? Mas o PROCON É um lugar de reclamação Não é? Então procure outra coisa Que o vereador Está dizendo Que não pode ir no PROCON Não sei porquê Não pode ir no PROCON Pequenas causas Então vá Nas pequenas causas Para poder se valer O seu direito Porque o que está acontecendo É o mesmo que vai acontecer aqui Vai ser uma enxurrada De carros retirados Para beneficiar Uma empresa Com a diária do pátio E o poder público Vai perder A sua função essencial Que é equilibrar as coisas Que é ter O bom senso Na administração Na administração Dos interesses públicos Pela ordem Obrigado Pela ordem Vereador Paulo Roberto Sequinato Vossa excelência Poderia me responder Esse apelo Do vereador Edmilson Souza Quando da tribuna Que ele disse Para procurar o PROCON Eu entendo Que não cabe Procurar o PROCON Vossa excelência Entende Que cabe procurar o PROCON Ou não E porque o vereador Edmilson Souza Mencionou o PROCON Eu também entendo Que não poderia Procurar o PROCON Mas aí Para entender O que o Edmilson Quis dizer Acho que o senhor Deveria diretamente Fazer a pergunta a ele Ele poderia explicar É que não é regimental Senhor presidente Por isso que eu perguntei A vossa excelência Se poderia me responder Sim Para encaminhar Para cumprir O regimento Ok Registrado Para encaminhar Vereador Geraldo Celestino Senhor presidente Senhores vereadores Eu ouvi atentamente O vereador Edmilson Fazer uso da tribuna E fazer as colocações E fazendo algumas críticas Ao projeto do governo O vereador Edmilson É um vereador Conhecedor Dos contratos Da municipalidade Vereador Edmilson E do dia a dia Da prefeitura Só para informar Vossa excelência Já existe uma terceirização Hoje Esse serviço Já é terceirizado Então caberia Nós vereadores Que acharmos Que está tendo algum problema Que está prejudicando O contribuinte Vá até o pátio Ou solicita A Secretaria de Segurança Pública A Secretaria de Trânsito e Transporte Para informar Vossa excelência O número de veículos Que é recolhido Porque incomoda Hoje você vê em vários Vários locais da cidade Veículos estacionados Quebrados Veículos batidos Ou por outra inflação Então esse serviço Já existe E por incrível Que pareça Esse serviço Está sem regulamentação Desde 2014 Que era um governo Do PT Desde 2014 Agora o que o prefeito Quer? O prefeito quer regulamentar Então essa preocupação De vossa excelência Que vai haver De interesse da empresa O cara que estacionar Em local proibido Em cinco minutos Está retirando Esse serviço Já tem na cidade O que o projeto Traz aqui Para a Câmara Municipal É apenas para regulamentar E cabe nós vereadores Vossa excelência Fiscalizar o certame Dessa licitação Se houver alguma irregularidade Cabe ao vereador Entrar com uma denúncia No Ministério Público Ou propor uma comissão especial Aqui na Câmara Municipal Essa é a função do vereador Só para informar Vossa excelência Vereador Fiz questão de vir Essa tribuna Porque já existe Terceirizado O recolhimento De veículo Terceirizado Os dois pátios Da prefeitura municipal É terceirizado O que o executivo Está fazendo É apenas regulamentar Aquilo que o governo Anterior não fez Desde o ano de 2014 Pela ordem Presidente Pela ordem Vereador Romildo Santos Para encaminhar Com a palavra Sr. Presidente Eu vi aqui atentamente Os dois vereadores Que me antecederam E vi também A intervenção Do vereador Paulo Roberto Né O vereador Paulo Roberto O vereador Paulo Roberto É difícil falar Do Procon Porque eu não acredito Que o Procon Vai ter força Para resolver Eu acho que é mais fácil Procurar o xerife Do consumidor Da rede Record Que eu acho Que ele consegue Resolver isso Com mais Contudência Queria ver muito xerife Lá no Gerir Na HMU Fazendo esse trabalho Só que eu não acredito Que ele vá não Eu não acredito Que ele vá não Já me falaram Que ele não vai Mas não sei qual é a razão Né Mas Presidente Eu vi aqui atentamente Aqui o vereador Edmilson Falando Vereador Geraldo E eu queria dizer Para o senhor o seguinte Na realidade Isso aqui Muito me preocupa A cidade de Guarulhos Está fazendo Licitação Para tudo Doutor Lárcio Santos Licitação Para tudo Só que essas Licitações Ou esses Emergenciais Igual a Gerir Não estão servindo Para nada E o vereador Edmilson Disse realmente Que é muito perigoso E se você analisar É mesmo Né Mas apesar Vereador Edmilson Se for para deixar Na mão da Secretaria De Trânsito e Transporte Eu não concordo Porque ele não tem capacidade Para tomar conta disso não Né Juliano Secretaria de Transporte Não tem É mais fácil Colocar na mão Da GCM Né Da Proguaru Né Do Juliano não Se o Juliano Se você der duas tartarugas Para ele Uma foge Pode ter certeza E a outra Meu Deus do céu É capaz de dar um olé ainda Entendeu Porque ele é ruim Ele é ruim Então vereador Geraldo O Secretário de Transporte De Guarulhos Não pode fazer essa licitação Vou até acompanhar Porque se for ele É capaz de ele fazer Realmente É Virar um caos Ele vai pegar um terreno De 200 metros quadrados Para colocar 5 mil carros Adentro Pode ter certeza Né Porque a situação Que hoje Guarulhos vive Né No trânsito É caótica Mas esse problema aqui Virador de Milso Não é o mais urgente Que a cidade precisa fazer agora Eu não vejo razão Doutor Lair Santos De fazer uma licitação dessa Viradora Janete Para colocar na mão De alguém Agora há pouco Eu recebi uma ligação Do Araújo Né Mas no Araújo que eu falei Não pessoal Meu vizinho Meu vizinho Araújo me ligou Falou que ele também Viu o virador de Milso Falando aí Ele está preocupado Muito preocupado A gente dá risada Mas o assunto é sério Está preocupado Que um outro Araújo Chará dele Pode ganhar essa licitação E o Araújo Não pode tomar conta direito Né Desses carros Pode ter essa situação Que o vizinho Araújo Isso falou Vai ter o excesso de multas Pode de repente Ver um carro Que está com meia guia Rebaixada Meia guia alta E aí vai ser o que? A interpretação De uma pessoa Que não é um agente público Que não é um agente de trânsito Que não é um policial militar Que tem Que não sabe Que sabe Na realidade Como funcionam As leis do Do CONTRAN É isso? Do CONTRAN Né As leis de trânsito Então a gente precisa tomar muito cuidado Porque eu acho Que o prefeito Gutt Coloca algumas pessoas Para fazer licitações Né Vamos fazer essa licitação Que a gente resolve o problema Sabe o que está me parecendo? Essa batata está muito quente Vamos colocar na mão de outra pessoa aqui Ele vai resolver o problema da prefeitura Está errado essa situação O prefeito Gutt Ele tem que Ele paga bem os seus secretários de junto Paga bem os secretários Paga bem o diretor Paga bem o gerente Paga bem o chefe Paga bem todo mundo Não é possível que cinco cargos de chefia Mais os profissionais Que nós temos na prefeitura Não consigam coordenar um trabalho desse De verificar os veículos Que estão estacionados Em locais errados E ir lá E poder realmente retirá-los E colocar-los no pátio da prefeitura É simples É simples Agora Se não der estrutura Para os agentes de trânsito Não adianta nada Se não der o carro guincho Não adianta nada Se não der a motocicleta Para que eles possam Fazer a fiscalização Não adianta nada Se não der as viaturas Não adianta nada Se não der a roupa Para eles vestir Porque na realidade Eu sei que alguns Compram até o sapato Até a bota Do próprio bolso Porque a prefeitura não dá Fica difícil Paulo Roberto Então Deliberei Vou deliberar Mas vou analisar também Vou Não vejo regime de urgência Para esses projetos O presidente parece que chamou Não sei se é esse mesmo Número de projeto Para a extraordinária Mas a gente não pode fazer Autorizar Algumas Concessões Para algumas empresas Tomar conta Da nossa cidade Daqui a pouco O vereador não serve Para mais nada Daqui a pouco Nós vamos terceirizar Para empresários A cidade de Guarulhos Daqui a pouco Vamos mandar todo mundo embora O que a gente precisa fazer É fazer incentivos fiscais Para criar novos empregos Para essa cidade O que a gente precisa fazer É cuidar da nossa saúde O que a gente precisa fazer É ter SAMU Em todos os bairros O que a gente precisa fazer É ter médico O que a gente precisa fazer É ter remédios O que a gente precisa fazer É pagar os micreiros O que nós precisamos fazer É pagar os empresários Para que não tenha greve Para que tenha condições de trabalho O que a gente precisa fazer É pagar bem os nossos profissionais O que a gente precisa fazer Como foi feito aqui agora A pouco nós deliberamos um projeto Para os fiscais de renda Da cidade de Guarulhos Para que eles consigam Fazer o seu trabalho Com competência Para arrecadar Mas com coerência O que nós precisamos fazer É colocar os secretários Para poder acelerar as obras De escolas de creches Para as nossas crianças Elas terem onde ficar Para a mãe poder trabalhar O que nós precisamos fazer É incentivar essa cidade A crescer Nós temos quatro rodovias Presidente Nós temos grandes empresas aqui Nós somos a segunda cidade Do estado de 645 Oitava economia do país Quando você vai Para qualquer cidade Próxima aqui Eu fico com vergonha De Guarulhos É um lixo Vereador aqui Tem que colocar equipe Para cortar mato Vereador aqui Tem que colocar equipe Para ir para as escolas Vereador tem que colocar equipe Para tudo que é lugar E a prefeitura Os funcionários estão decepcionados Todo mundo está decepcionado Com os secretários É pressão em cima dos funcionários Está errado Está na hora de mudar Seu presidente Obrigado seu presidente Solicito aos vereadores Que dirijam-se aos terminais Para o voto eletrônico Doutor Eduardo Carneiro Vota sim Wesley Casaforte Vota sim Vereador Ramos da Padaria Vota sim Vereador João Dárcio Vota sim Encerrada a votação Considerado as comissões Pela ordem Para justificar Pela ordem Vereadora de Milson Souza Eu votei favoravelmente Pela deliberação Como é Sempre o praxe Nosso aqui E gostaria só de Rapidamente na minha justificativa Dialogar aqui com o colega Que falou Vereador Geraldo Sobre a questão da fiscalização Que o serviço pode ser concedido E fiscalizado Pois é O serviço foi concedido Por exemplo O Instituto Gerir E nós não conseguimos Efetivamente fiscalizar O serviço que está sendo feito lá É de péssima qualidade As pessoas estão correndo risco E nós não conseguimos Fiscalizar absolutamente nada lá Esta empresa Ela manda e desmanda Como eu já disse aqui anteriormente Na minha fala Então ou seja Quando você concede Uma concessão Não é apenas por um ano São vários anos Que podem ser concedidos E é o que trata-se Esse projeto Então gostaria aqui De deixar registrado Que o melhor Na minha opinião É que esse serviço Fosse feito Pelo poder público Até porque Nós não temos aonde Reclamar Posteriormente Tendo em vista Tendo em vista A forma como Essas concessões Estão sendo feitas Foi falado aqui Muito Sobre essa questão Da fiscalização Da importância Eu não discordo Que tenha que fiscalizar Tenha que melhorar O trânsito da cidade Mas nós não podemos Permitir Que haja abusos Por parte Destes prestadores De serviços Que são contratados Pela prefeitura Ou concessionários Abusando Com finalidades De ter mais lucros E mais dividendos Então gostaria aqui De deixar claro A minha opinião Para justificar Senhor presidente Com a palavra A vereadora Janete Lula Pieta Bom Eu quero justificar Todo Deliberação Nós votamos A favor Mas eu acho Realmente Concordo Com os que me antecederam Que não é matéria De extrema Urgência Para vir Da forma que veio Mas senhor presidente Em falando Sobre urgência Eu queria Reafirmar O que eu falei Sobre o HMU É gravíssima A situação É gravíssimo Porque Nós corremos O risco De uma contaminação Geral Dos doentes Dos acompanhantes Dos funcionários Eu quero questionar Se a Proguaru Pode fazer A limpeza Se ela Foi orientada Para que Saúde É uma coisa Muito séria Senhor presidente Sufista Nós não podemos De maneira Nenhuma Deixar Esse desgoverno Da Geri A Geri Quarteiriza O salário Dos médicos Porque agora Tem uma tal De Anicanduva Médicos Que pagam Que como não recebe O dinheiro Os médicos Ficam Fazendo o que? Não trabalhando Com razão Senhor presidente Então A nossa Cidade Está vivendo Um caos Na saúde E é um Atentado A dignidade Dos doentes Dos acompanhantes Dos funcionários E daqueles Da Proguaru Que estão Tentando Resolver Uma questão Eminentemente Grave Porque Saúde Com lixo Não combina Senhor presidente Mas Para não dizer Que eu não falei De flores Eu vou dizer De algo bom Que é A criação A votação Lembra Senhor presidente Nós derrubamos O veto Do prefeito Em relação A Patrulha A Patrulha Maria da Penha E aprovamos E eu quero Eu quero dizer Que é algo Muito importante Para a cidade Já temos 624 Pedidos De Acompanhamento Jurídico De ameaças Do marido A violência É muito grande No Brasil A cada Duas horas Morre Uma mulher E de 2015 Até agora Tem crescido O número Da violência Contra a mulher Em 2015 402 Morte Feminicídio 2016 812 Espante-se Cresce O número Das mulheres 2017 105 milhões De brasileiras 946 Vítimas De homicídio Ou feminicídio Veja o caso Da advogada Tatiane Por isso Eu quero dizer Que a criação Da Patrulha Maria da Penha Foi de grande Importância Nessa cidade Para acompanhar Os casos De maridos Violentos Mas Senhor Presidente Eu também Gostaria de dizer Que esse mês É o mês Lilás Que é o mês De 12 anos Vereador Edmilson Da lei Maria da Penha E nós Temos que Com certeza Senhor Presidente Priorizar O fim Da violência Contra a mulher Finalizo Dizendo que Também agosto É o mês Da amamentação O senhor sabe Que eu tenho recebido Várias denúncias Olha Está aí a Roberta Mãe Dedicada Importância Da questão Da amamentação Eu fui na festa Do Arthur E foi muito bom Brinquei com o Arthur E a Roberta Nós estamos falando Da importância Da maternidade E dizer Que hoje No hospital Dos Pimentas As mulheres Não estão sendo Grávidas Estão sendo encaminhadas Para o além Porque o JJM Já está cheio Então Eu quero dizer Que o prefeito Tem que tomar Uma medida Urgente Essa gerir Não dá Para continuar Vamos acabar Com essa brincadeira Saúde É prioritária Né O Pia Paraíso Está fechado Não tem remédios Não tem insumos E agora O lixo Está acumulado Para onde Nós vamos parar E a gerir Foi nos imposta Porque nós Não decidimos Sobre isso Então Nesse mês Da violência Contra a mulher Quero declarar Aqui Estou vendo O Edilson Que é lá Do Pia Paraíso Nós estamos Sofrendo Na cidade Uma violência Contra os moradores Porque Não dá Para continuar Esse é o novo governo Não é novo governo É pior Se estava ruim Agora está O caos E tenho dito Como diz o seu vereador Paulo Roberto Dizendo Que enquanto Estiver aqui Eu vou lutar Pela saúde E também Lutar Pelas emendas Parlamentares Para que a gente Possa dar O nosso A nossa verba Para quem nós quisermos Não é isso Vereador Romildo É isso Senhor presidente Para justificar Pela ordem Vereador Romildo Santos Para justificar Com a palavra Senhor presidente É Acho que eu sou o último A justificar Mas aqui na realidade Nós já Falamos aqui Desabafamos Né Porque Na realidade A população Voltou Em todos os vereadores Aqui Para a gente poder Representá-los É Aqui poderia ter Um milhão E quatrocentos Mil Mil cadeiras Aqui Para que cada um Viesse aqui Na tribuna Da Câmara Para poder falar Da sua indignação Eu tenho certeza Que pelo menos Um milhão de pessoas Iam usar essa tribuna Aqui Iam falar da indignação Que hoje Sente na cidade De Guarulhos E aí Quando a gente vê Um projeto desse Para mais 25 milhões Que uma empresa Pode arrecadar E deixar de ir para os cofres públicos Né A gente fica triste Porque a gente queria mesmo Que a cidade de Guarulhos Fosse uma cidade Que o prefeito Guti Que a gente acreditou No No Mandato dele Né Foi vereador comigo aqui Oito anos Né Eu ainda Tenho um pouquinho De esperança Que ele possa renascer Tá difícil Tá difícil Porque os secretários Que ele colocou Para administrar essa cidade Realmente estão afundando A cidade Estão afundando A cidade O que a gente quer É que a cidade de Guarulhos Ela seja do tamanho Que ela é financeiramente Virador de Milso Que ela tenha Ruas asfaltadas Continua com mais de 700 Ruas sem asfalto Que não perca empregos Como tá perdendo Pra algumas cidades Vizinhas Empresários Indo embora Nós temos quatro rodovias Que cercam a nossa cidade Temos um aeroporto internacional Nós estamos próximo Da capital São Paulo Nós temos tudo Pra poder ser uma cidade Realmente Mais do que evoluída Até que São Paulo Perante o tamanho Só que se a gente Não tiver competência Não adianta você ter Um restaurante Com 30 funcionários Um restaurante Com 500 lugares E a qualidade Do serviço Da alimentação Não for boa Se a qualidade Do serviço Da nossa cidade Não for boa Nossos clientes Vão embora Que são os empresários Os empresários Indo embora Nós perdemos o emprego Os trabalhadores Da cidade de Guarulhos Deixamos de arrecadar Deixamos de arrecadar Falta dinheiro Na Secretaria de Saúde Na Educação E tudo mais Porque o que a gente Arrecada A gente recebe de volta Do governo federal Passa para o governo Do estado de São Paulo O governo do estado de São Paulo Passa para a prefeitura De Guarulhos Isso reflete onde? Reflete na saúde Reflete na educação Mas a educação Tem dinheiro Por que que não termina O que o outro governo Deixou Presidente Surfista Eu estou indignado Porque Eu batalhei Desde o meu primeiro Ano de mandato Para fazer o céu Do São Domingos Que é ali Perto do Mano DP Próximo ali Do Pé a Paraíso E até hoje Esse céu Não foi colocado um bloco Com um ano e oito meses Não foi colocado um bloco ali Qual é a explicação? Quantos céus estão parados? Não consegue terminar O que iniciou É difícil Para que eu Como vereador Para que como senhor A senhora Que está me vendo em casa Acredite num governo desse O que a gente quer É que pelo menos Faça o básico Que termine o que iniciou Não é difícil Será que vai passar Quatro anos? Eu falei Prefeito Guti Muito obrigado Por ter colocado O céu do São Domingos Presidente O nome da minha esposa Cidneia Santos Mas todo dia Quando eu passo lá Próximo do Seiscentos apartamentos Pode ficar indignado O que a gente está aqui Falando Só a verdade Se ele está indignado Mas dignado estou eu ainda De ele não ter Punho de ferro Força Para poder comandar Os seus subordinados Quando você escolhe Alguém para te representar E essa pessoa te representa mal Tem que ser tirada Mas quando tira E coloca outro pior Aí eu começo a ficar preocupado Então prefeito Não dá mais Um ano e oito meses Estamos aqui na Câmara Municipal O senhor falou que era o 35º vereador Então está aqui os 34 Aqui para poder auxiliar o senhor A trabalhar Nós fazemos parte da base do governo Não fazemos parte do governo Porque nunca fui chamado Para poder discutir assunto em nenhum Na prefeitura Ou indicar algum secretário Ou um secretário de junta Ou um diretor Não tenho ninguém meu Em cargos altos da prefeitura Então posso criticar sim Uma crítica construtiva Eu não estou aqui fazendo oposição Não Eu estou só fazendo desabafo Porque eu sou cobrado no meu bairro Pelo professor Pelo comerciante Pelo padre Por todas as pessoas É uma vergonha para finalizar Senhor presidente Ali na rolaria A igreja católica Deve comprar um outro terreno Vereador de Milso Para construir uma outra igreja Uma outra comunidade Porque o padre e os fiéis Não aguentavam mais Ficar debaixo da água É uma vergonha E o prefeito Não conseguiu fazer nada Cada situação Que a gente relata aqui É a situação Que a população de Guarulhos vive E a população de Guarulhos Não pode mais continuar desse jeito Para concluir Para concluir Senhor presidente Só vou pedir para Deus Dar sabedoria Para o prefeito Gutt E sabedoria Para essa casa E dar direcionamento Para que a gente tome As medidas certas Seja para poder criticar Seja para poder ajudá-lo Mas o que dá Do jeito que está hoje Não tem condição de ficar Nós temos que ter uma ação Enérgica E chamar todos os secretários Aqui Ou se o prefeito Não der jeito Nós vamos ter que dar jeito Nos secretários Para o prefeito Pela ordem Vereadora Edmilson Souza Pelo artigo 151 Qual a palavra Seu presidente Já desde a sessão passada Tinha me comprometido Com algumas pessoas De que abordaria aqui Dois temas Nesse tempo Que eu tenho aqui De dois minutos Um é o seguinte Eu infelizmente Perdemos Há 15 dias atrás Alguns amigos E fui até o velório E o sepultamento Ali na Vila Rio Cemitério do Campo Santo Na Vila Rio Infelizmente O que eu vi lá Foram cenas Muito ruins Com os trabalhadores Operacionais Abrindo na mão As valas Para poder sepultar As pessoas Que recorrem Ao serviço público Municipal Vi também Uma máquina Que não era uma máquina Adequada Fazendo o serviço Um dia antes De abertura E que essa máquina Praticamente tombou Podendo ali matar Um trabalhador Ou o próprio Operador O maquinista Que estava ali Operando Então gostaria De deixar registrado Que precisamos De uma atenção Especial Nesse serviço Que é o serviço Funerário Os trabalhadores Estão sem nenhum Tipo de equipamento De proteção EPI individual Nós temos lá Várias reclamações Dos companheiros Que estão na CIPA Desses apontamentos A situação É muito grave É muito grave Ali no cemitério Do Campo Santo Na Vila Rio de Janeiro Então pediria aqui Que fosse Que se tivesse Uma atenção especial É humanamente impossível Eles O dia que eu fui Eles já tinham feito A abertura De mais de 20 valas É um grupo De seis trabalhadores É desumano É algo que não dá Mais para a gente Conviver com esse tipo De coisa Que estão submetidos Os trabalhadores Que ali estão Executando As suas tarefas No serviço Do cemitério Do Vila Rio Então gostaria De deixar aqui A nossa indignação E o nosso pedido Que providências Ali sejam tomadas Tanto na EPI Como na contratação Da máquina Para poder fazer Esse tipo de abertura A outra questão Diz ao hospital da criança Nós temos diversas Informações Que nos chegam Vereadores Que o hospital da criança Há muito tempo Só faz apenas A limpeza De recolhimento De lixo Apenas o recolhimento De lixo Está acontecendo lá Teve reportagem agora Mas isso é algo Que nos preocupa muito Para concluir Para concluir A parte de higienização Não está sendo realizada Porque a empresa Gerir Dispensou A empresa Quarteirizada Que fazia Esse tipo de serviço Dispensou Os funcionários Eu temo ali Como o vereador Sempre lembra aqui Que haja mortes Que tem uma grande Quantidade de mortes Ali por conta De bactérias E de infecção É algo gravíssimo Que eu gostaria De deixar registrado aqui Para que as autoridades Sobretudo a Secretaria De Saúde Tome providências Imediatas Como eu já falei Anteriormente Nós precisamos Romper Com o contrato Com a gerir E voltar Os serviços públicos Com atendimento De qualidade Ou um atendimento Que a população Pelo menos Se sinta ali acolhida Obrigado presidente Registrado Não havendo mais Matérias a ser tratada Dou por encerrada A presente sessão Fiquem com Deus Amém Amém Amém